Oi pessoal, eu estou aqui para te dar uma dica super rápida de como cortar cenoura. Porque na verdade, toda vez que eu corto cenoura bem pequenininho, todo mundo fica me perguntando, nossa, foi você que cortou, como você faz isso? Vou te ensinar. Primeiro a gente vai descascar a cenoura, que aí todo mundo sabe, né gente? Eu tenho que cortar a cenoura de um jeito aqui, mais ou menos desse tamanho, uns três dedos. Se eu for cortar ela assim, eu não tenho estabilidade, tá vendo? Ela fica escorregando na tábua. Eu já falei para vocês que não rola ficar escorregando na tábua. Então a gente tira uma lasquinha aqui, e agora ela está estável. E agora, com ela estável, a gente vai fazer algumas fatias aqui nela. E agora eu pego de três em três fatias, não mais do que três, não vai exagerar. Pegar todas as fatias de uma vez, e aí a gente vai cortar em palitinhos. Agora que eu tenho os palitinhos, é só fazer os mini quadradinhos. Se você gostou dessa dica, dá um joinha aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal. E procure por mais dicas como essa lá no site, www.dricanacozinha.com.br Tem uma parte só com todas essas dicas que a gente ensina aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho